Caia News, Raides, Osso, vamos gostar Parta a porta Bata a porta Bata a porta, se não abrirem, mo' puto, parta a porta Parta a porta E quando entras, puto, não tranca a porta Parta a porta E deixa ela aberta, pa' todo black a mostra Que só dependemos de nós Mo' puto, parta a porta Bata a porta, se não abrirem, mo' puto, parta a porta Parta a porta E quando entras, puto, não tranca a porta Parta a porta E deixa ela aberta, pa' todo black a mostra Que só dependemos de nós Mo' puto, parta a porta Meu puto, bata a porta Eu tenho a certeza que não vão abrir Então puto, parta a porta E quando entras, não vai pa' discutir Faz o teu mambo, não pede, puto Encosta a concorrência na parede Põe o teu cu no Mercedes, puto É isso mesmo que a rua pede Ontem távamos nas notícias Um grupo de marginais ousados Hoje faço a sexta numa sexta numa sala com castiças dourados Como é que eu fui de mal falado Para hoje ser o mais falado E eu tô calado As vossas bitches é que não param de falar do Osvaldo Falavam tanto da nossa cena Mandei lixar, liguei o nitro Hoje todos parecem comigo A minha cara devia ser um filtro Eu não converso com rappers Correm a mim atrás, isso é fitness Oito álbuns no ano Fuck yo A minha conversa é competir Bata a porta Se não abrirem, meu puto Parta a porta Parta a porta E quando entras, puto Não tranca a porta Parta a porta E deixa ela aberta Pra todo o black Mostra que só dependemos de nós Meu puto, parta a porta Bata a porta Se não abrirem, meu puto Parta a porta Parta a porta E quando entras, puto Não tranca a porta Parta a porta E deixa ela aberta Pra todo o black Mostra que só dependemos de nós Meu puto, parta a porta Já estamos dentro do boda Agora é mostrar como se festeja Mostrar que para além dos reais Nós somos a realeza Vim à procura de grandeza Não da beleza das princesas A morte e que a força suprema é foda São as únicas certezas Na vida Então cuida do tomam antes que estrague brada O mundo não te deve népias Então não esperes que te pague nada Às vezes leva um tempo pra bater Meu puto, aqui tu tens que ser paciente Eu sinto que aqui pra não morrer Meu puto, aqui tu tens que ser doente Tens mesmo que arriscar a tua life Meu puto, aqui não dá pra ser prudente Põe a tua vida nesse mic Eu juro que vais viver pra sempre Arromba a porta Só que não vais poder levar toda a gente Porque esse teu nigga rouba E aquele teu nigga manda a porta Se não abrirem, meu puto, parta a porta Parta a porta E quando entras, puto não tranca a porta Parta a porta E deixa ela aberta Que só dependemos de nós Meu puto, parta a porta Parta a porta Se não abrirem, meu puto, parta a porta Parta a porta E quando entras, puto não tranca a porta Parta a porta E deixa ela aberta Que só dependemos de nós Meu puto, parta a porta 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 Meu puto, parta a porta